Semideus Semideus, as mulheres de carne, visão violeta e gesto estelar me deram um toque Fascismo é também cegar as nuances, se amarrarem em bandeiras, perder os tons Vomitar suas ficções em regras, perder os semitons, os detalhes Feche a blusa, invente uma meta, escolha uma cor, uma dor, embarque essa mentira O mundo não tá pra nuances E os homens e suas reproduções, e os homens e suas representações, não tem rosto mais, tem culpa O homem não tem rosto mais, tem culpa Replicate seu rosto milhares de vezes, que o mundo não tá pra no Brasil Coração Paisagem real Festa Transa Dança Sete estrelas sobre a minha cabeça E as alianças Do notabra noces Escuta sua dança e eles não vão ter Do notabra noces 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 Obrigado.